Neste Jardim Neste Jardim Portugal, Portugal Sou feliz Aqui eu pertenço a este povo Sou filha de Portugal Portugal, Portugal Portugal, Portugal Ouvo a cantar no meio do arraial Portugal, Portugal Sou feliz Aqui eu pertenço a este povo Sou filha de Portugal Nasci aqui nesta terra de heróis e marinheiros No mar fomos nós sempre os primeiros Ficará para sempre na memória E no livro doiro da nossa história Pertenço a esta gente que me dá o seu carinho E me ajuda a trilhar o meu caminho Que faz uma festa com caldo, broa e sardinha E me acompanhar lá tem que estar a pinguinha Como se chama este cantinho sem igual Portugal, Portugal Cantando fado e surpresa todo o mal Portugal, Portugal Ouvo a cantar no meio do arraial Portugal, Portugal Portugal Sou feliz Aqui eu pertenço a este povo Sou filha de Portugal Portugal Portugal, Portugal Portugal, Portugal Ouvo a cantar no meio do arraial Portugal, Portugal Sou feliz Sou feliz Aqui eu pertenço a este povo Sou filha de Portugal Portugal O meu Deus Em contato a este povo Seis amor O meu Deus Para toda a minha vida Por favor Meu Deus Pernodoro Pernodoro Pois é Pernodoro O povo dança e a chuva, o povo dança e a chuva E a chuva não tem igual A chuva não tem igual É das danças mais bonitas deste nosso Portugal Ao som da chula rodada, ao som da chula rodada Na noite de São Martinho Na noite de São Martinho Comemos castanha assada, bebemos do verde vinho Por causa das suas viras Por causa das suas viras E malhões irem dançar E malhões irem dançar Já perdeu-se a conta das noivas Que subirão ao altar Quero ouvir um cavaquinho Quero ouvir um cavaquinho Violas e violões Violas e violões Quero uma concertina Para animar os corações Dança e a chuva contigo Dança e a chuva contigo Logo me pediste a mim Logo me pediste a mim Deixemir mertu açula Robaç tu meu casa La 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 Shoulders La 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 Dizem ou sonhei, mas eu não quero acreditar Que do amor já não há restos nem sinais Homens e mulheres, por aí quero encontrar De mãos dadas cada vez amando mais De mãos dadas amando mais Venha-me a viver e vamos procurar o amor Eu sei que eu existo, embora digam que já não Vamos procurar entre um sorriso e um olhar Amor não é só feito um poema de canção É prazer do mundo inteiro, seu dono e senhor Vamos à procura do amor Uma grande festa, todos devemos fazer E não entra quem vier, só por favor Fesca dos amantes, é urgente acontecer Com guitarras, vinho, flores e amor Vinho, flores e muito amor Venha-me a viver e vamos procurar o amor Eu sei que eu existo, embora digam que já não Vamos procurar o amor Vamos procurar entre um sorriso e um olhar Eu sei que eu existo, embora digam que já não Vamos procurar entre um sorriso e um olhar Amor não é só feito um poema de canção É prazer do mundo inteiro, seu dono e senhor Vamos procurar o amor É prazer do mundo inteiro, seu dono e senhor Amor não é só feito um sorriso e um olhar Vamos procurar o amor Amor não é só feito um sorriso e 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 Como sentinela estás sempre desperto Para acudir aos outros mal dormes teu sonho A todos ajudas nas horas do aberto Vem em teu auxílio o São Marçal que é teu patrono Oh bombeiro tens grande coração Na tua fanfarra toques com verdade Em dias de festa vais na procissão Desfilas marchando com toda a dignidade Bombeiro bombeiro és anjo da guarda Que passa escondido dentro de uma farda Enfrentas o perigo sem olhar para trás Por isso te chamam soldado da paz Vais vida por vida é esse teu lema Em tua homenagem canto este poema Para mim tu és herói nacional Por isso te canto bombeiro de novo Sua vida é feita de gordas, machados, escadas, mangueiras E coragem forte Bombeiros são homens, mas homens honrados Que não têm medo de enfrentar a própria morte Quero perguntar-te porque sei que trazes De apagar o fogo, o poder na tua mão Diz-me lá bombeiro, como é que fazes Para apagar o fogo, mas o fogo da paixão Bombeiro bombeiro, esse anjo da guarda Que passa escondido dentro de uma farda Enfrentas o perigo sem olhar para trás Por isso te chamam soldado da paz Vais vida por vida é esse teu lema Em tua homenagem canto este poema Para mim tu és herói nacional Por isso te canto bombeiro de novo Bombeiro bombeiro, esse anjo da guarda Te passa escondido dentro de uma farda Enfrentas o perigo sem olhar para trás Por isso te chamam soldado da paz Vais vida por vida é esse teu lema Em tua homenagem canto este poema Para mim tu és herói nacional Por isso te canto bombeiro de Portugal Em tua homenagem canto este poema Em tua homenagem canto este poema Em tua homenagem canto este poema Escuta, irmão, a canção da alegria O canto alegre de quem espera um novo dia Vem, canta, sonha, cantando Vive sonhando um novo sol Em que os homens voltarão a ser irmãos Vem, canta, sonha, cantando Vive sonhando um novo sol Em que os homens voltarão a ser irmãos Vem, canta, sonha, cantando Vem, canta, sonha, cantando Se no teu caminho só existe a tristeza Vem, canta, sonha, cantando E o canto amargo e azul E a solidão completa Vem, canta, sonha, cantando Vive sonhando um novo sol Em que os homens voltarão Estarão a ser irmãos Em que os homens voltarão Se tu não encontras alegria Se tu não encontras alegria nesta terra Procura, irmão, mais além Nas estrelas Vem, canta, sonha, cantando Vem, canta, sonha, cantando Vem, canta, sonha, cantando Nas estrelas Vem, canta, sonha, cantando Vem, canta, sonha, cantando O malhão O malhão chegou agora O malhão chegou agora O malhão chegou agora E põe todos num virote Oh, malhão, malhão E põe todos num virote A velha dança com o novo E a nova covalho O patrão e a criada O patrão e a criada O manel mais a Maria Oh, malhão, malhão O manel mais a Maria Toda a minha gente dança Este malhão da alegria Quem canta seu mal espanta Quem canta seu mal espanta Quem dança esquece a tristeza Oh, malhão, malhão Quem dança esquece a tristeza Cantar, dançar é para os pobres A sua maior riqueza Dizem que o malhão espereita Dizem que o malhão espereita As pernas às raparigas Oh, malhão, malhão As pernas às raparigas Rodando levanta as saias Vá escorar outras cantigas Canto para aqueles que trazem Canto para aqueles que trazem Portugal no coração Oh, malhão, malhão Oh, malhão, malhão Portugal no coração Canto a alma portuguesa Por amor à tradição Oh, malhão, malhão Oh, malhão, malhão Oh, malhão, malhão Oh, benfica, oh, benfica Da nossa alegria Tu és a razão Oh, benfica és o maior Só tu tens a cor do meu coração Não há como os benfiquistas Pois nunca vi malta fixe Como era esta Benfica das emoções Que alegres impõe As almas em festa Todos a saltar Todos a marchar Benfica, benfica, benfica Todos a aplaudir Todos a sorrir Benfica, benfica, benfica Todos a cantar Todos a gritar Benfica, benfica, benfica Somos benfiquistas Esta é a nossa equipa Benfica, benfica, benfica Oh, benfica, oh, benfica Por toda a parte Se ouve a nossa voz Somos milhões a cantar O mundo é um lugar Já pequeno para nós Ganhos ou percas Estaremos sempre bem unidos Pelo coração Contra ventos e marés Sempre foste és o nosso campeão Todos a saltar Todos a marchar Benfica, benfica, benfica Todos a aplaudir Todos a sorrir Benfica, benfica, benfica Todos a cantar Todos a gritar Benfica, benfica, benfica Somos benfiquistas Esta é a nossa equipa Benfica, benfica, benfica Benfica, benfica Benfica, benfica, benfica 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 Benfica, 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 benfica, benfica A senhora do Sameiro A senhora do Sameiro Tem uma estrela por velo Um vestido corde no pai E o manto da cor do céu Tenha os pés o bom Jesus Guardando essa terra santa Onde se ouvem vozes de anjo É a braga que reza e canta A senhora do Sameiro Nossa mãe, nossa rainha Por crença de minha mãe É também minha madrinha As mulheres de Portugal Coroaram-na de ouro Também Deus a coroou Com o sol maior do seu Lá no monte do Sameiro Mora a senhora dos céus Quanto mais tudo mais sinto Que eu estou mais perto de Deus Que eu estou mais perto de Deus Que eu estou mais perto de Deus Amém. 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 Canta o pato, pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa. Canta o gato, miau, 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 miau. Canto eu e canto a escuta, la-la-la-la-la. Lá vem o caracol, mais o sapo e a sardinha. A águia vai dançar com o papagaio Zé A borboleta vai com a bailarina Joaninha E o crocodilo com o jacaré A foca e o golfinho, a tartaruga e mil pardais Fizeram uma roda que festa tão animada Só pode entrar quem for amigo dos animais No baile da banda da bicharada E entra o coro da bichesa na mais bela sinfonia Aqui não há tristeza, só há lugar para alegria Canta o galo, pó, 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 pó Canta o peru, glu, 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 glu Canta o passarinho, piu, 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 piu E também canta a roca, mu, 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 mu Canta o grilo, gri, 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 gri Canta o cu, 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 cu Canta a ovelha, mu, 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 mu E também canta o lobo, mu, 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 mu Canta o cão, au, 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 au Canta o papo, qua, 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 qua Canta o capo, mu, 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 mu Canto eu e cantas tu, tra-la-la-la-la Canto eu e cantas tu, tra-la-la-la Canto eu e cantas tu, tra-la-la-la Canto eu e cantas tu, tra-la-la-la-la Companheiros do asfalto, das estradas, capitães Em rumagem vinda ao alto da Penha, em Guimarães Agradecer e pedir sempre a sua proteção Que nos dê boa viagem Vim de venerar a imagem do patrono São Cristóvão Ser motorista é ser artista Com um volante na mão É no acelerador e o motor no coração Ligeiros e pesados, autocarros, caminhões Nas mãos de um motorista dão milhões de rotações Oficial condutor Motorista por excelência São Cristóvão, protetor Com uma matriculência Canto eu e cantas tu, tra-la-la-la-la-la-la-la-la Lá vai cumprindo a jornada Onde a estrada te levar Ser motorista é ser artista Com um volante na mão É no acelerador e o futuro no coração Ligeiros e pesados, autocarros, caminhões Nas mãos de um motorista Nas mãos de um motorista Nas mãos de um motorista dão milhões de rotações Controla as embraiais Não dá-lhe sossego aos pistões Para, arranca e faz travagem Sem aquecer os travões És o mestre da condução, com código sempre em vista, contramão isso é que não, tem cuidado ó motorista. Ser motorista é ser artista, com o volante na mão, pé no acelerador e o motor no coração, lixeiros e pesados, autocarros, caminhões, nas mãos do motorista dão milhões de rotações. Ser motorista é ser artista, com o volante na mão, pé no acelerador e o motor no coração, lixeiros e pesados. Ser motorista é ser artista, com o volante na mão, pé no acelerador e o motor no coração, lixeiros e pesados, autocarros, caminhões, nas mãos do motorista dão milhões de rotações. Uma palavra, Virgem Maria, foi visitada pelo anjo de Deus, um certo dia, o Filho Santo dará saúde. O Espírito Santo, o Filho de Deus, chamado Jesus, tu respondeste com humildade, sou sua serva, faça-se em mim a sua vontade. Entre as mulheres, bendita serás, bendita serás, bendito ao fruto desse teu ventre que a luz darás. Maria, Santa Maria, Santa Maria, Maria, Mãe de Jesus, Santa Maria, Santa Maria, Mãe de Jesus, Ainda, Santa Maria, Mãe de Jesus, Oh, majestade, oh majestade, mulher bendita, mãe sem igual, mãe infinita, mãe de nós todos, mãe do Natal. Amor profundo, esposa de Deus, rainha do mundo, do sol e da terra, do mar e dos celos, Éis minha calma, de noite e dia, guardas minha alma, por isso te canto, oh Santa Maria. Maria, Santa Maria, Santa Maria, Maria, Mãe de Jesus, Santa Maria, Santa Maria, Mãe de Jesus, Salvador. O mundo traz harmonia, traz perdão, paz e amor. Maria, Santa Maria, Mãe de Jesus, Salvador. O mundo traz harmonia, traz perdão, paz e amor.